Oi gente, o vídeo de hoje é bem diferente, como vocês podem ver eu estou num quarto de hotel, eu estou aqui no Chile, eu estou de óculos, já peço perdão por estar de óculos, porque eu estou na frente da janela para tentar alguma luz aqui, e meu olho é muito sensível, ou eu vou ficar piscando igual uma louca, ou eu estou de óculos escuro, eu usei o mais claro que eu tenho, que é o óculos de grau, aí vocês aproveitam e olhem aqui no reflexo, as cordilheiras que estão ali atrás são bem lindas, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas enfim, eu estou aqui no Chile e eu vou gravar um vídeo, que vocês pediram muito, naquela pesquisa do blog, para falar das minhas séries favoritas, então falaram para eu contar três das minhas séries favoritas do Netflix, então eu estou aqui, não estou sendo paga pelo Netflix, Netflix pode nem pagar, porque eu, olha, de coração, o negócio assim é viciante, mas enfim, então eu vou falar das três séries que eu amo, amo de assistir até o final, uma está ainda acontecendo, mas eu vou falar um pouquinho delas, então dá um joinha já, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, e vamos lá falar um pouquinho das minhas séries. Bom, então vamos lá, vou pedir ajuda aqui dos universitários, porque eu vou ler um pouquinho da sinopse, porque qual o meu medo? É falar da série e dar spoiler, né? E aí eu sei como vocês vão me matar, eu vou tentar não dar spoiler, para quem nunca viu as séries, mas eu vou contar a história, eu entrei no Wikipedia e vou ler um pouquinho ali da série, porque assim, se já está lá, é meio que uma sinopse, então não é uma história, assim, eu não vou dar nenhum detalhes que não pode, né? Então eu vou falar a primeira série que realmente é... como que eu vou, assim, deixou a gente doido desde o primeiro episódio, a gente começou a assistir logo que foi lançado no Brasil, não, acho que a gente estava na segunda temporada, se eu não me engano, agora eu não lembro mesmo, mas foi aquela coisa, ah, o que será isso? Vamos assistir? Vamos. Assistimos, assim, no primeiro episódio, a gente ficou assim, o que a gente vai fazer assistir? O resto que a gente precisa saber. A gente começou a assistir numa sexta-feira, no domingo a gente terminou a primeira temporada, no outro final de semana a gente terminou a segunda temporada, e assim foi. Aí quando chegou na quarta temporada, a gente pegou ela, assim, no ato que foi lançada, então as outras a gente já assistiu, já estava velha, e ficamos viciados, e a quarta entrou e a gente já foi assistir. Agora tá na quinta temporada, esse seriado é o Orphan Black. É, o que que é o Orphan Black? Se você ainda não assistiu ainda, gente, sério, assista, porque aquele, assim, no primeiro episódio você vai querer assistir tudo, sabe aquela coisa meio lost? Mas eu espero que tenha um final, né? Porque tá na última temporada agora, e tá no meio da última, e tá lançando um por uma semana, então eu acho que eu vou esperar todos, porque eu já assisti os três primeiros, mas eu quero esperar todos pra assistir tudo. E como eu tô aqui no Chile e não estou assistindo, vai ter duas semanas que eu vou assistir quando eu voltar pra cá. Ó, Orphan Black é uma série de televisão canadense de ficção científica, criada por Grimmie Manson e John Fawcett, estrelada por Tatiana Maslany, como várias pessoas idênticas que são clones. Gente, essa menina, cara, é óbvio que ela é a melhor coisa do seriado, porque é uma atriz que ela representa vários personagens, e não é aquela coisa, assim, gêmea, mais gêmea ruim, sabe Ruth Raquel? Não, gente, elas são completamente diferentes. A menina se transforma, tanto fisicamente, como psicologicamente, a ponto de que quando uma imita a outra, você sabe qual ela tá imitando, dá pra entender? Que é uma coisa muito louca, porque a menina é muito boa, a série foi toda gravada no Canadá, então tem lugares que passam a série que eu já conheci, é bem bacana isso, e é muito bom. Então a série fala, é... A série centra-se em Sarah Manning, uma mulher que assume a identidade de outro clone, a Elizabeth Childs, depois de testemunhar o suicídio da mesma. A série levanta questões sobre implicações morais, éticas da clonagem humana e seus efeitos sobre questões de identidade pessoal. Então a série vai acontecendo toda em torno de por que elas vão se descobrindo, elas vão tentando entender o por que elas existem, e uma vai conhecendo a outra, e cada uma é completamente diferente, cada uma tem uma vida diferente, uma personalidade diferente, o físico diferente, porque são gêmeos que não se conhecem, e vai passando a série, você vai conhecendo um pouquinho de cada e vai se viciando. Eu quero ver o seguinte, se vocês já assistiram a série, ou se não vocês vão assistir, eu quero que vocês descubram qual que é a preferida do marido, sério. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, e eu quero ver se alguém... Ele é alucinado nesta personagem, uma delas, ele é ficcionado, ele achava o máximo, então eu quero que vocês comentem aqui. Eu tenho duas, três preferidas, mas é uma série sensacional, ela vai falando toda a parte científica, vai tendo a pesquisa, vai tendo esse drama policial no meio, e é bem bacana. A quarta temporada, acho que a terceira foi sensacional, assim, a terceira foi muito boa. A quarta temporada eu já achei legal, mas eu gostei mais da terceira. E a quinta está no comecinho ainda, a gente não consegue falar muito, mas, sério, assistam. Se você gosta dessa coisa, é meio... Gosta de ficção científica, porque, assim, é uma coisa que até pode ser real, mas não tão real, mas tem umas coisas bagunçadas no meio. Sério, só isso. Assistam e me contem, se você já assistiu, se você é fã de UFO Black, comente aqui o que vocês gostam da série, mas não tem spoiler. Ou pessoas não leem os comentários. Então, é essa série que eu amo muito. Outra série que eu amo muito é Lançamento, e a gente descobriu também por acaso, porque eu vi que a série se passava também no Canadá, numa região que eu queria muito conhecer, que é a Nova Escócia. É aquela região bem fria do Canadá, do lado, assim, da ilhazinha do lado, de lá, do lado de Toronto, que é uma ilhazinha. E essa série se passa lá, e essa série é baseada num livro. A série se chama Any with Any, ou seja, Any com Any. É uma série de televisão canadense baseada no livro de 1908, Any The Green Gables, The Lucy Maud Montgomery. É adaptada pela escritora e produtora vencedora do M. Moira Wally Backblush. Foi ao ar no canal canadense CBC e está disponível mundialmente pela Netflix. A primeira consiste em sete episódios da primeira temporada, tem sete episódios, e o primeiro episódio tem duas horas. A série estreou no dia 19 de março de 2017, na CBC, e terminou dia 30 de abril. Então, eles colocaram e disponibilizaram na Netflix do Brasil já de cara, tem todos os episódios, são sete episódios. E são sete episódios que eu chorei, do início ao fim. Não é uma série, eu acho que não é uma série muito famosa, principalmente no Brasil, eu nunca vi ninguém falando dela assim, mas é uma série espetacular. Se você gosta de fotografia de séries, é porque os lugares são lindos, são tão lindos que eu já queria conhecer e agora eu preciso ir para aquele lugar, porque é muito, muito legal. Vou falar um pouquinho do livro, tá? O Anne of Green Gables, é um romance escrito pela canadense e tal, foi publicado em 1908. Ele foi escrito como ficção para leitores de todas as idades, mas na última década tem sido considerado principalmente um livro infantil. Sua história narra o crescimento e as aventuras de Anne Chirley, uma menina órfã enviada por engano para a fazenda da ilha do Príncipe Eduardo, da Prince Edward Island. E lá ela conhece os irmãos Matthew e Marília Kutberg, que cuidam da menina durante boa parte da sua vida. Então é mais ou menos isso. Ela mora num orfanato, ela já foi devolvida por várias famílias e ela deve ter, acho que na época, uns 12 anos, não sei. E o pessoal dessa fazenda, esses irmãos, na verdade é um homem e uma mulher, que eles já são, sei lá, devem ter 50, 60 anos, e eles resolvem adotar uma criança. Por quê? Porque eles querem ajuda na fazenda, porque o irmão está ficando mais velho e não está dando conta de cuidar da fazenda. Então eles ligam para o orfanato e falam assim, olha, a gente quer uma menina. Eles levam ela da capital para essa fazenda. Só que o que acontece? Eles pediram um menino e levaram a menina. E aí fica aquela coisa que o cara chega, ele vai buscar esse irmão, ele vai buscar a menina na estação de trem e volta para casa e a menina fala para caramba. Ela fala, ela não fecha a boca. Ela é uma tagarela, assim, total. Aí ele leva ela para chegar lá. A irmã dele fala assim, não, mas a gente pediu um menino, a gente não quer essa menina. Então a história vai se desenvolvendo a partir daí, da última negação dela, ou seja, ela foi devolvida por várias famílias e ela é uma menina, ela é um amor, ela é uma querida. Ela fala para caramba, mas ela é uma fofa. E a história vai acontecendo isso. Se eles vão ficar ou não com a menina, o que vai acontecer com ela. Aí vai contando toda a trajetória dela na escola, os amigos, essa coisa de adoção, na adoção. É uma história muito linda. Além da fotografia ser linda, eu amo coisa antiga, eu amo essa coisa do figurino antigo, de como que eram as coisas em outros séculos. E essa, meu, é todo um visual envolvida. É muito bonita, muito bonita. É uma série romântica, mas, por exemplo, o marido assistiu comigo, ele falou que não achou ruim. Pelo contrário, eu vi que ele estava gostando. Ele não assume, mas eu sei que ele gostou, porque ele assistiu a série inteira. A gente assistiu assim, sábado, domingo, a gente assistiu sete episódios. Mas é uma série mais, sabe, feminina, uma coisa mais fofa. E eu chorei em todos os capítulos, mas é uma coisa muito real, porque se você pegar a história, acontece agora. É uma coisa que, sabe, todo dia a gente vê isso. Todo dia a gente vê crianças e adolescentes passando pelas mesmas coisas. Então, é uma coisa antiga, mas ao mesmo tempo é muito atual. E esse livro é tão famoso no Canadá, que, inclusive, nessa ilha, na Prince Edward Island, acho que é lá ou é um pouquinho pra cima? É, mas é na Nova Escócia, perto de Halifax. Eles têm um parque dedicado ao livro, porque é uma coisa super, super famosa no Canadá inteiro. Então, esse parque, as pessoas se vestem de forma caracterizada e têm atrações. Eu li sobre esse parque, eu preciso ir lá, eu já vi gente falando que ele tá meio descuidado, mas eu quero, eu quero ir, eu quero ir porque eu fiquei apaixonada pela série. Então, essa é a segunda série. E a terceira série, acho que muita gente já conhece, que é uma série bem famosa, Gracie and Frankie. Gracie and Frankie é uma série de drama cômico estrelada pelas veteranas Jenny Fonda e Lilithão Lin. Sua primeira temporada inicia em maio de 2015 pelo serviço Netflix e tá na terceira temporada, eu acho que é a terceira ou quatro temporada, tem 39 episódios. E é simplesmente assim, maravilhoso. Quem me contou dessa série foi a Claudinha Estouca, a gente tava no evento, ela falou, você assistiu? Não assiste. Porque é muito show e assim, é viciante. Então, são duas senhoras que elas devem ter o quê? Perto dos 70 anos? Assim, primeiro que eu sou fã da Jenny Fonda absurdamente, principalmente nesse papel. Porque ela é um ícone de beleza, eu quero usar todas as roupas. Eu falo pro meu marido, se eu envelhecer e for assim, 50% do que ela é, mistura Jenny Fonda e Costanza pra Escolato, assim, meus sonhos, e Audrey Hepburn. Junta as três e você cria o meu, o que eu serei com os meus 60 anos? Então, aí as duas, uma super maluca, tipo, maconheira louca, hippie, xarope, e outra super elegante da sociedade, sabe, bonequinha, usa todas as roupinhas fofas. E elas são amigas de muito tempo, por quê? Porque os dois maridos delas trabalham junto. e aí o que acontece? Elas descobrem que os maridos são gays e no final eles resolvem, no final não, no primeiro episódio, isso não é spoiler, porque é o tema central da série. E eles são gays e assumem que eles querem ficar juntos, enfim, então elas passaram vários anos juntas, sendo totalmente diferentes, uma não gostando da outra, e por conta disso elas se unem e viram amigas. E aí a série vai se encadeando, mostrando como que a vida dos dois, os dois senhores que assumiram que são gays depois de tantos anos, e as duas que são muito diferentes e acabam indo compartilhar o mesmo espaço e viver experiências juntas. E o que eu mais gosto da série, além de mostrar essa diferença, como que você pode ser, entrar pra terceira idade com um puta estilo, e você, sabe, cada uma ser diferente, uma ser totalmente senhorinha e viu que assim, ela viveu em torno do marido, dependia dele pra tudo, e de repente ela se vê mesmo, ela trabalhando, ela trabalhava em cosméticos, a gente já tinha uma empresa de cosméticos, ela desenvolveu uma linha de idade, vocês vão entender o porquê na série, porque ela é maravilhosa. E ela, como que é, se viver sozinha, ter os amigos de novo, mudar a vida, que é uma vida de casada pra uma vida de solteira depois dessa idade. Então é muito divertido, é muito, muito engraçado, e na terceira temporada a terceira temporada tá muito sensacional. Então é uma coisa engraçada, divertida, e que desmistifica essa coisa, né, de uma pessoa que se descobre gay depois de tantos anos e se assume, e de uma mulher que foi largada depois dessa idade, como ela vai recomeçar a vida, como que existe vida pela frente, como não para e você vira dona de casa e acabou. Então é muito, muito bacana, eu sou apaixonada pela série, prestem atenção no figurino da Jane Fonda, aquelas saias rodadas das camisas com o golau alto, gente, sou eu no futuro, eu espero. Então essas três séries eu amo muito, 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 infelizmente Earth in Black tá na última temporada, Grace and Frank, Frank and Grace vai ter mais temporada, e Annie vai ter outra temporada que eles já estão gravando, então eu tô bem feliz no verde, a hora de estrear. E é isso, conta aqui embaixo as três séries que vocês mais amam do Netflix ou de qualquer outro canal pra me indicar, porque eu quero muito assistir, eu assisto muitas coisas, mas eu gosto de descobrir coisas novas, então comentem aqui embaixo. Me sigam em todas as redes sociais, é Makeup Atleta em todas as redes sociais, acompanhem minha viagem aqui no Chile, eu tô usando a hashtag Spice Vanilla no Chile, vou colocar a hashtag aqui, aí vocês acompanham a minha viagem, me sigam no Stories, né, que eu tô mostrando tudo, e é isso aí. Ah, se você não tá inscrito no canal, demorou, se inscreve, assina o, aperta o sininho pra receber as notificações. Beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí